Oi pessoal, vocês estão vendo que a gente está numa energia positiva danada. Desde antes do primeiro turno a gente está aqui nesse gás e o lado de lá está desesperado. Já começaram a disparar fake news há mais de uma semana, agressões. Ontem a cidade amanheceu cheia de cartaz, aqueles lambi-lambi que fazia muitos anos que eu não via. E hoje a propaganda de TV, a gente que está aqui numa animação, nossa propaganda está bonita, está para cima. A propaganda deles é um negócio horroroso, é coisa de desesperado. Mas não existe isso não, gente. Ontem no debate eu já disse, respeite o Recife, respeite as mulheres, me respeite. E todo mundo sabe, né gente? Todo mundo sabe que eu não sou comandada, que quem lidera aqui todo esse processo sou eu. Ninguém me bota cabrecho não. E a gente quer falar sobre o Recife. Então bora simbora, gente. Deixa o desespero para lá, para o lado de lá, que a gente vem com alegria, a gente vem com amor.